Can i go EU SOU DO COMMUNILES consolidate e morreu Olá! Eu sou o Brasil. Bem-vindo para mais um... Se vocês estiverem ouvindo um barulho no fundo, é porque o vizinho decidiu dar uma festa onde... Ele não quer dar festa só para ele. Ele quer dar festa para o Brasil inteiro. Isso é que é o pior. Quer dar uma festa, parceiro? Toca a música. Não bota teus amigos para cantar. Ou se vai botar teus amigos para cantar, bota baixo para só vocês ouvirem. Que eu sou obrigado a ficar ouvindo uma criança de 8 anos cantando. É o amor! Que vem se caminha, caminha, menino! Gente, eu amo tatuagem. Eu sou um cara apaixonado por tatu. Tanto que eu tenho várias tattoos. Eu, inclusive, quando tiver um próximo animal de estimação, vai ser um tattoo. É o tipo de viada que eu gosto. Droga. Porém, nem sempre as pessoas acertam nas tatuagens que elas fazem. Vocês já devem ter visto aqui no canal várias tatuagens que deram muito errado. E dessa vez, a gente decidiu fazer o caminho contrário. E se você fizesse uma tatuagem lá da Amy Winehouse e ficasse aquela coisa horrorosa? E se a Amy Winehouse, na verdade, tivesse a cara da sua tatuagem? Vamos descobrir aqui como seria isso. Já se inscreve no canal. Vambora, galera. Vambora! Os 22 milhões estão chegando! E o cabelo da copa tá saindo... Tá saindo da jaula o monstro vi... Eita... 22 milhões de inscritos, galera. Só depende de vocês. É só vocês mandarem todos os meus vídeos pra todos os seus amigos! Não, isso vai dar um pouco de trabalho. Pega um vídeo só e manda pra um amigo só. Aquele que não gosta de mim. Aí você convence ele a ser uma coruja e se inscrever no canal. Printa a conversa e manda no Twitter com a hashtag ConvertendoHaters. Vai sair amanhã o primeiro ConvertendoHaters aqui no canal. Amanhã! Então fica atento, hein? Tem vídeo novo todo dia, às 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde aqui no canal. Dois vídeos por dia. Então bota o seu despertador pra tocar pra você sempre se lembrar. Vambora! Bruno! Oi! Você lembra da Marilyn Monroe? Ah, eu lembro. Você lembra dela, né? Lembro. Ela era essa pessoa aqui, né? Ela era gata. Deslumbrante, foi um ícone da beleza. É considerada até um ícone feminista, né? Por não ter o padrão. Aquele padrão magrela, siliconada, né? E aí a galera paga um pau danado pra Marilyn Monroe. Eu tenho uma amiga que é igual. Aqui, ó. É serão. Esse é o seu doce, bebelas. Cagou. Aí, um fã foi lá, decidiu. Vou fazer uma tatuagem pra Marilyn Monroe. Com quem que eu tatuo? O Wellington Azevedo, premiado internacionalmente, que cobra 800 reais pra fazer a tatuagem. Ou com o Zé Moleque. Ex-presidiário. Foi solto em 2017 por bom comportamento. Depois de ter, né, praticado latrocínio. E ele tatua com agulha da avó. Aí ele decidiu que era hora de economizar. Pagou 15 reais pro Zé Moleque. E saiu assim. Mano, parece o Sméagol do Senhor dos Anéis, velho. Com peruca. Mas e se a Marilyn Monroe, na verdade, tivesse essa cara? A gente querrou. A tatuagem tá perfeita. Olha aí. Será que ela seria um ícone de beleza? Se ela tivesse essa cara da tatuagem do Zé Moleque? Eu acho que não, Felipe. Eu tô achando ela um pouquinho esquisita aí. Um pouquinho estranha, né? Parece o Voldemort no primeiro Harry Potter, só que com o nariz. Tá ligado? Que nasce aqui atrás, na cabeça do Quirrell. Do Quirrell, né? Jesus Cristo. Eu não sei o que que é pior. Pagode ruim. Ou pagode ruim cantado no karaokê. Amy Winehouse. Aí sim estamos falando de música boa. Amy, maravilhosa. Essa mulher, olha. They're trying to make me go to rehab. And I say no, and no, and no. Aí, vou lá no karaokê. A Amy Winehouse foi o maior exemplo do que as drogas podem fazer com você. Olha só como é que ela era no início da carreira. E como ela ficou no final da carreira. Depois que ela se envolveu com álcool e drogas. Então, use isso como exemplo, tá? Porque ela faleceu. Veio a óbito. Por essa questão aí do uso de incompetente. Fique longe desse negócio. Um dia azul. Itacantulí.